Deixa eu te dar uma notícia triste pra ele, que veio da escolinha do meu filho. Ele tem aula de futebol, né? E esses dias eu cheguei pra ele e falei assim, não sei o que, aí eu botei um jogo de futebol ali, né? Que era do Esporte Clube Internacional, eu evito que ele olhe. Porque eu não quero estragar a vida dele, né? Porque eu quero que ele seja colorado, né? Tem confadamento, ele diz que é Inter. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, qual é o time que você gosta, meu filho? Sabe qual foi a resposta dele? Palmeiras. Bah! Bah! Esse meu amigo colorado foi morar em São Paulo e teve dois filhos. As crianças, pela convivência, são colorados, segundo o pai. Coitados. Pela convivência na escola, o que que são? Coitados. Palmeirenses, velho. Mas é isso aí, cara, tem muita influência. Tu vai ver o jogo do Palmeiras numa final de Libertadores, tu vai simpatizar. Ou pelo Palmeiras ou pelo time que tem. É culpa daquele Fred do desinfetismo. Deixa eu te dar uma notícia triste, que veio da escolinha do meu filho. Ele tem aula de futebol, né? E esses dias eu cheguei pra ele e falei assim, não sei o que, aí eu botei um jogo de futebol ali, né? Que era do Esporte Clube Internacional, eu evito que ele olhe. Porque eu não quero estragar. A vida dele, né? Porque eu quero que ele seja colorado, né? Tem fundamento, ele diz que é Inter. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, qual é o time que você gosta, meu filho? Sabe qual foi a resposta dele? Palmeiras. Palmeiras. E aí eu... E aí eu...